Meu amorzinho da minha vida! Tudo bem amor? Vamos hoje com mais um vídeo de lançamento, de lançamento, porque nós estamos fazendo a campanha nova da abelha, vou até pegar, entramos nessa campanha linda aqui da abelha rainha e hoje nós vamos falar de lançamento dessa campanha, que é o que? Aqueles delineadores coloridos da marca que vocês, eu fiz uma enquete lá no Instagram pra você escolher ou rosa ou azul e claro que quem ganhou foi o rosa, né? O rosa ganhou assim. Então já deixa o like do amor se você gosta da abelha rainha, se você gosta de vídeos da dona abelha rainha, temos uma playlist aqui cheia de vídeos, aberturas de dicas, tudo da abelha rainha, então já se inscreve, fica por aqui com a gente e vamos testar esse produto. Bom, o nosso delineador está aqui em minhas mãos, ele aqui da Love Colors, vou achar ele aqui na revista pra gente ler um pouquinho sobre ele, né amiga? Já achei, ó. Olhar que destaca, ele promete uma alta pigmentação, uma alta fixação, cores modernas, né? Então nós temos aí o rosa, que é esse que eu comprei e temos também o azul, tá? De R$18,99 está por R$14,99. E aqui estão eles, olha, os dois, o rosa e o azul. É aqui a modelo usando, ó. Aqui o rímel e color também na promoção, que eu já pedi no próximo pedido para a sobrancelha. Olha aqui como é que tá na moça. Aqui como é que fica o azul. Parece um roxo, não parece o azul? Quando eu olhei assim eu falei, gente, é azul mesmo. Tá parecendo o meu rosto, eu tô meio um olho esquisito. Nem passei em rímel, como vocês estão vendo aí, eu não passei em rímel, nem fiz maquiagem direito porque eu quero destacar mesmo esse delineador aqui, ó, pra gente ver bem a pigmentação dele. Eu vou até pegar um espelho, vou colocar aqui porque vocês sabem que delineado, minha amiga, não é nada fácil. Então pera aí que eu vou botar o espelho aqui. Dei um jeitinho aqui com o espelho. Ainda tá longe pra mim, só que eu vou tentar ficar assim, ó, pra vocês poderem ver de perto também. Eu vou abrir, ó, como eu falei, ele é da Love Color, salacrado. Ai, gente, sou tão nervosa com esse delineador. Aquele primeiro delineador da Abelha Rainha, quem lembra? Acho que eu tenho até hoje ele aqui. Aquele primeiro delineador eu detestava, achava ele péssimo. Aí a Abelha Rainha lançou outro, que eu já gostei muito mais, porém um pincel cheio de bem duro, mas é porque eu tava acostumada com outro tipo de pincel. Então é por isso que eu estranhava tanto outro pincel. Esse daqui, ó, tá vendo, ó, essa cor linda. É da Love Colors, essa novidade pra mim em tudo. Vou dar uma chacoalhadinha nele. Tô nervosa, tô nervosa! Sabe que eu gosto de delinear do colorido duplo, né? Não gosto dele sozinho. Então eu acho que um eu vou fazer sozinho e o outro eu vou fazer duplo, tá? Ó, vou abrir aqui e vamos ver a cor. A cor não, né? Tudo. não só a cor. Ó, vendo assim parece que ele é bem pigmentado, né? Super rosa, super pigmentado, ó. Ai. Vamos para os olhos agora. Colocar isso no olho. Vou começar aplicando esse lado aqui. Nossa, gente, é muito pigmentado mesmo. Depois vou mostrar pra vocês melhor. tá longe, ó. Tá longe, tô pegando tudo nos cílios. Ele é muito pigmentado, ele é tipo neon. Vou tentar fazer um gatinho aqui. Muito pigmentado. Adorei já a pigmentação. Se eu cagar, vocês me perdoam, tá? Eu tô muito longe do espelho ainda. É, você vai passando, ele vai tirando o produto. Essa parte é ruim. Assim fica voltando sempre com o produto, sabe? Ai, difícil. Ai, difícil. Que o pincel vai tirando. borrei tudo. Ai, difícil. Você vai passando ele, o pincel vai tirando, sabe? Essa parte é difícil. Eu acho que pra um delineado normal, tipo de passar assim, dá certo. Mas pra fazer um datinho é difícil, gente. Nossa. Você vai passando, o pincel vai tirando. Olha lá, olha o buraco que fica também. Eu não vou conseguir ver. Depois eu mostro pra vocês melhor. Assim aparece melhor. Desliguei a luz. Deixa eu ver se aparece melhor. Tem que ficar umas falhas. Ela vai cobrir e caga mais ainda. Meu Deus, gente. Que luta! Tá ficando super grosso porque eu não tô conseguindo. Ai, não vou mexer mais não. Vou mexer mais não. Vou deixar assim. Pigmentado é. Sabe? É lindo. Parece neon. Tão pigmentado que é. Mas conforme você vai colocando o pincel assim, ó, ele vai tirando o produto. Então por isso que é difícil, sabe? Ele não é aquele delineador que você passa e já vai secando. Não. E ai, se você quer arrumar os borrados, ele vai tirando o produto. Bom, eu vou deixar esse aqui assim. Vou passando o outro. Primeiro eu vou fazer o delineado preto normal. Depois eu venho com o rosa por cima, tá? Já vou. Também o delineador da abelha rainha, o preto. Só que esse pincel aqui é de outro delineador. Não é o mesmo delineador do próprio pincel, tá? Mas o produto, ó, também é da abelha rainha. Então eu vou passar ele e depois eu passo o rosa por cima. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Ó, fiz o preto. Então eu vou ficar muito mais bonito, olha só. Com o delineado preto, porque o pincel é melhor. Esse pincel que tá aqui nesse produto da abelha rainha é melhor. Agora eu vou vir com o rosa por cima. Vamos ver se dá certo. Vou passar e já volto, tá? Acho que é melhor. Gente, cagou tudo, olha. Vou tentar arrumar. Vou esperar secar um pouco. Aí eu venho com o preto aqui por baixo de novo, sabe? Mas, ai, que desisteza. Ó, acho que é muito mais bonito no duplo, né? Ó, do que ele sozinho. Vou esperar secar um pouco. E vou passar o preto por cima. Pra ver se tampa, se fica melhor. Ai, eu gostei do produto. Só o pincel eu deixei sem. Eu acho que a abelha podia mudar esse pincel. Ó, tá vendo como já melhorou? Aqui, ó. Agora sim, ficou bom. Ó, ele no dueto. É muito mais bonito ele duo do que ele sozinho, gente. Eu prefiro muito mais no duo. O que vocês acham? Comentem. Eu vou colocar o preto aqui, tá? No outro pra ver se fica melhor. Peraí, ó. Coloquei o preto por baixo. Muito mais bonito, gente. Muito mais bonito ele no dueto. Olha só. Ficou até melhor ter conseguido organizar aqui. O que tava cagado. Ó. O que vocês acharam? Comentem muito. Tá, vamos as nossas considerações no final. O delineador. Eu achei ele muito duro. Como os outros pincéis também. Que já testei da Abelha Rainha em delineador. Eu acho que complica muito. A questão de hábito eu acho também, sabe? Porque como o meu pincel que eu uso desde sempre. Ele é bem molinho. Toda vez que eu ver um pincel duro. Eu me atrapalho toda. Borro tudo. Então é questão de hábito mesmo. Porque se eu não uso esse pincel que eu tenho aqui nesse delineador. Eu uso o delineador em pastinha. Que daí eu venho com pincel de delineador. Também é molinho. Então a minha dificuldade é o pincel. O produto é ótimo. Super pigmentado. Aparece até o neon. Vocês tão vendo aí, ó. Maravilhoso, sabe? Acho que eu que não consegui me adaptar com o pincel. Porque daí eu vou colocando. Aí você fica falhado, né? Aí eu venho de novo com a cor. Ele tira. Aí a gente vem por cima e fica muito grosso. Aí você tem que vir com todo cuidado, né? Ali sabendo a quantidade certa. Então eu acho que o pincel é bem durinho e grande. Ele é um pincel grande. Assim, é um pincel grosso, sabe? Ó. Ele é grosso pra esse tipo de coisa. Então, gente. Eu tô com medo de até passar aqui e borrar. Eu queria colocar mais grossinho aqui, ó. O... O produto é maravilhoso. Super pigmentado. É uma tinta mesmo e parece neon. Mas o pincel deixa difícil. Você vai passando, ele vai tirando do produto. Então você tem que ter muita calma se você quer. Eu acho que vale a pena pelo produto, tá? Porque a pigmentação é muito boa. Ele já secou. Ele fica opaco depois que seca. O produto é bom, né? Se for o mesmo desse daqui preto, é ótimo. Só o pincel que é mais difícil mesmo. Pelo menos pra mim, eu acho um pouco difícil. Mas eu adorei o produto. Eu achei que ficou lindo, assim, o dueto. Eu achei muito melhor do que ele sozinho, né? Eu acho que combina mais comigo quando eu faço dueto, assim. Quando eu faço em cima o colorido e embaixo o preto. Mas comentem aí, amigas. Me comentem. Vamos conversar. Coloca aí o que vocês acham. Se vocês já compraram. Se vocês já usaram. O que vocês acharam. Se deu certo em vocês. Se você tem essa opinião também de quando a gente tira. Quando a gente passa, ele tira o produto. Comentem bastante. Vou passar um rímel aqui. Pra gente ver se dá alguma diferença. Já volto. Pronto, amores. Olha. Passei uma máscara de cílios. Pouquinha. Não passei muito, não. Mas olha que diferença que já dá. Quando a gente passar máscara de cílios. Me fala. E como esse delineado ficou muito mais bonito no dueto, gente. Será que sou eu que prefiro? Eu acho que fica muito mais bonitinho. Vou virar a câmera. Pra gente ver melhor. Olha só, gente. Como é que ficou. Virei a câmera aqui pra vocês verem a cor real dele. E essa cor mesmo. Olha que bonito. Esse dueto, gente. Como é que ficou bonito. Tá vendo que a cor dele é muito pigmentada, ó. É uma cor muito pigmentada. Muito boa. Muito bonita. Só o pincel mesmo que é difícil. Porque ele é mais durinho. Mas o produto é maravilhoso. Olha só. Muito bonito. Amores, é isso eu. Depois de oito horas. Olha só como tá intacto o delineado. Realmente ele tem uma alta cobertura. Uma durabilidade muito boa. Porque não saiu de jeito nenhum. Agora eu vou tomar um banho. Vou lavar o rosto com sabonete. Pra tirar make. E olha que maravilha, gente. Durabilidade muito top mesmo. É esse o vídeo, meu amor. Deixa o like do amor aí pra mim. Se vocês gostaram do vídeo. Comentem muito aqui embaixo a opinião de vocês. Se você já comprou. Se você gosta. Se você gosta de tipo de delineado assim mais duplo. Se você gosta de rosa, de pink, de neon. Se inscreve no canal também. Se você ainda não é inscrito. Que a gente fica mais juntinho aqui nos próximos vídeos da Abelha Rainha. Principalmente você que tá conhecendo agora. Que tá começando a revender. Que tá querendo fazer comprinhas. Então se inscreve, amiga. Fica por aqui, tá bom? Beijo no coração lindo, maravilhoso e cheiroso. Que eu quero socar vocês todinho. E a gente se encontra amanhã, amiga. Seremos aqui de novo. Te espero, tá bom? Beijo. Até lá. Tchau.